E aí pessoal, beleza? A Demi Execute na área, trazendo mais uma dica da hora pra vocês do jogo Hogwarts Legacy. Pessoal, pra quem não sabe, é possível alterar a aparência do personagem, mesmo depois de algumas horas jogadas no jogo aí. E eu vou mostrar pra vocês aqui no mapa onde eu tô aqui, pessoal, ó. É, eu tô nesse local aqui, ó, em Hogsmeade, nesse ícone da tesoura aqui, pessoal, ó, no Empório das Madeixas. Aí, pra você tá alterando de aparência do seu personagem, basta você entrar aqui, ó, no Empório e dialogar com a NPC aqui. Aí você paga uma pequena taxa pra poder alterar a aparência do seu personagem aí, beleza?